Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos em mais um bate-papo, dessa vez com uma convidada muito especial, Bruna. Queria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente. Você vai entender o porquê ela vai agregar bastante aqui para nós no ponto de vista da especialidade dela, do que ela trabalha, de tudo que ela tem feito ao longo da sua carreira. Obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui. Obrigada gente, primeiro obrigada pelo convite também, acho que é um prazer muito grande a gente, depois de tantos anos se conhecendo, já poder trocar essa ideia, falar sobre as nossas experiências. Sim, então assim, como você entrou nesse meio? Conta um pouquinho lá atrás. Bom, primeiro eu tive uma desilusão em engenharia, fiz um ano de engenharia e basicamente não dei conta. não entendia nada que o professor estava falando, não entendia o que estava acontecendo dentro da sala de aula. Matemática, né? Assim, sempre gostei muito de matemática, por isso eu fui para a engenharia, gostava de desenho e tal, era sempre a minha segunda opção, ou alguma coisa relacionada a número, ou alguma coisa relacionada a desenho. Fui para a engenharia, rolou aquela pressionada da família, de terminar o ensino médio e começar a estudar. Aí fui para a engenharia, não dei conta, fiquei um tempo sem estudar depois, e como eu já tinha tido essa frustração para o lado de números e tal, eu falei, não, então vou para a parte do marketing, vou tentar ser designer, e manjava um pouco de Photoshop e tal, e arrisquei. Comecei a faculdade, mas aí não tem jeito, quando você nasce para uma coisa, aquela coisa começa a te perseguir para sempre. Então, em algum momento, eu voltei para número, eu me vi analisando conta, me vi fazendo tráfego, performance, e aí, de fato, eu encontrei, era aquilo, é isso que eu gosto, e não me vejo fazendo outra coisa. Então, foi uma coisa assim, do acaso mesmo, que você caiu na gestão de tráfego. Sim, exato. Eu nunca procurei, de fato. O meu primeiro trabalho na área foi como estagiário numa escola, e lá eu fazia rede social, social media, legenda, arte, fazia o que precisava fazer. Mas, quando rolava, ah, vamos fazer uma campanha, vamos entender o resultado, aí eu comecei a entender que, não, peraí, tem um porquê. Então, que dados são esses? Por que eu estou analisando isso? Como que eu melhoro isso? E aí, fui me apaixonando cada vez mais, e acho que as oportunidades que eu vim tendo também. Depois, já parti para a agência, e a agência correria, você aprende o máximo que te colocam ali. Então, sempre foi muito produtivo. Certo. E isso a gente está falando, assim, de quantos anos, desde que você se descobriu no tráfego, até? Tem cinco anos já. Tem cinco anos. Cinco anos, exato. Não tem, assim, não tem muito tempo, na verdade. Hoje, eu já sou especialista em mídia, então, apesar de não ter muito tempo, acho que a experiência que eu tive até aqui, fez com que eu chegasse até aqui, né? Tiveram muitos desafios, muita coisa de aprendizado mesmo, experiência, que você vai se destacando em pequenas coisas. Certo. E é interessante, né? Porque você trabalhou em agência, então, também foi uma baita experiência, que é uma correria danada, um monte de cliente, pessoal pressionando. É duro, assim, a agência. Eu, particularmente, já tive uma, né, que era de conteúdo, não mexia com tráfego, mas, assim, eu cansei. Eu falei pra mim mesmo, assim, nunca mais trabalhe com esse negócio de agência, porque eu me estressei muito, muito, muito nessa época. Exato. Eu sou muito estressada hoje, eu tô cansada de trabalhar em agência e, até por conta disso, eu comecei a empreender. Então, em algum momento, eu me peguei muito frustrada, trabalhando das sete às dez, das sete às três da manhã. E, quando, às vezes, você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir por causa do dinheiro de outra pessoa. Então, pensa que eu já atendi grandes contas. Itaú, Dorflex, Novalgina. É um investimento muito grande, você vai dormir pensando, meu Deus, eu posso gastar um milhão enquanto eu estiver dormindo. E, como que eu pago se tudo der errado? Então, por mais que seja muito gratificante e desafiador você estar num ambiente tão grande e, querendo ou não, imersivo, né, você aprende muito, aprende muito. Mas, ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, você tá trabalhando sempre em prol de alguém. Então, se eu penso no meu futuro, eu não posso continuar trabalhando pra alguém pra sempre. Pelo menos, pra mim, o que eu quero pro meu futuro é que eu possa ficar de boa, aposentada lá e curtindo os frutos do meu trabalho. Então, por conta disso, né, hoje já tenho uma agência, é um projeto muito diferente do que eu trabalho hoje em si. Então, eu tenho, assim, é a Bruna de dia e a Bruna à noite. A de dia tá focada em planejamento, estratégia, cliente com alto investimento e, à noite, é a Bruna que tá fazendo o que ela gosta, que é com um pequeno empreendedor fazendo diferença com baixo investimento. Então, é uma diferença, acho que, bem legal também e que é o que eu quero pra frente, sabe? Fazer o que eu gosto fazendo diferença nas pessoas que estão ali à minha volta. Bem legal. É interessante ter um foco, assim, justamente pra conseguir até se guiar, saber o que quer, né, se encontrar. E aproveitando que dá deixa em questão de grandes investimentos e pequenos investimentos, qual é a diferença que você percebe maior, assim, quando você vai trabalhar com um pequeno empresário em relação ao uso da verba, ao planejamento, à estratégia de uma grande empresa, como, por exemplo, Novalgina, Dorflex? Sim. Eu acho que é basicamente o caminho. O cliente grande, ele tem muito investimento e ele quer gastar aquele investimento. Ele já entende a importância de destinar aquele custo pro marketing digital, pra crescer a mídia dele no digital. O pequeno empreendedor, ele investe o que ele tem pra tirar o máximo de resultado que ele puder. Então, querendo ou não, quando eu tenho um grande investimento, a pressão de resultado, por mais que eu esteja gastando um volume de investimento maior, o resultado, ele é mais entendido por causa, por parte do cliente. Então, o cliente não me pergunta se, por que que ele não vendeu um produto hoje? Ele pergunta o que que ele pode melhorar pra amanhã ele vender um produto. E quando a gente pensa num pequeno empreendedor, como ele não entende isso, ele não sabe desse processo ainda, a cobrança é diferente. Então, ele investe e quer resultado. O cliente grande, ele quer resultado e por isso ele investe. Entendi. É uma baita diferença. E até porque também o cara que tá cuidando na empresa, assim, ele é um funcionário da empresa ali, né? O pequeno empresário, às vezes, é a graninha que ele conseguiu sacar, é o que ele recebeu e juntou, né? Então, tem aquela parte emocional bem mais pesada. Exatamente. É um dinheiro bem mais suado. E a gente entende, né? O Brasil tá aí e a coisa não tá muito boa. Então, é ótimo que uma empresa grande consiga fazer um investimento de grande valor. Mas, muitas vezes, quando a empresa já é muito grande, ela já não tá mais tão atrelada à performance. Ela tá mais atrelada em cobrir as pessoas que estão ali dispostas a ver o conteúdo delas. Então, tem uma segmentação de público mais interessante do que um pequeno empreendedor que a gente faz uma campanha de local ou, então, alguma coisa mais específica pra conversão no WhatsApp, esse tipo de coisa. Sim. Legal. Do tráfego que você trabalha, do que você vem fazendo nos últimos anos, assim, o que você mais gostou de plataforma? Qual que você mais acabou se especializando? Ou você trabalha com várias? Hoje, eu trabalho com várias. A minha paixão é search, Google Ads, porque lá a gente pode fazer de tudo. E o Google, a gente sabe, não é uma rede social onde a gente tá ali tentando converter um usuário que não tá disposto a comprar naquele momento, né? Nem sempre. Mas, no search, é uma venda mais receptiva. Se você faz uma campanha legal e você compra a palavra certa, você vende com certeza. Então, acho que por todo o ambiente, a facilidade da plataforma, o entendimento e a experiência que eu tive até hoje, sem dúvida, o que eu mais gostei de fazer foi search. E, assim, por questão estratégica, é muito legal você poder estruturar e pensar em que momento a pessoa vai pesquisar aquela palavra, sabe? Entender se naquele momento eu vou pesquisar o quê, o que é copy e até qual o preço de uma copy. Então, o caminho, tudo isso a gente consegue fazer dentro do Google de uma forma muito assertiva. Sim. Eu, particularmente, também gosto. É o que eu mais gosto da Google Search. Porque é até legal, né? Assim, aquela questão de negativar a palavra-chave. Aí você vê o público que tá dando mais certo e você consegue aumentar pra 20% maior o bid e tal. Então, fica bem o jogo, assim. É que eu, particularmente, também não tenho muita paciência. É. Eu já sou com essa parte estatística, assim, matemática, mais brutão, assim. Sim. Mas eu acho mais divertido também, até porque o resultado também costuma ser mais certeiro, né? A pessoa procurou por aquilo, né? Uhum, exato. É muito mais fácil de converter, assim. Por mais que nas redes sociais, muitas vezes, a gente veja resultado de like, aquela coisa que o cliente quer ver. Mas, no fundo, a pessoa que chega no site dela, 90% ela tá vindo pelo Google. Então, aquilo tem que ser prioridade dentro da empresa. Sim, é. Métrica de vaidade, né? Exatamente. Nossa, 100 curtidas. Ok, mas... E cliente, né? Não tem. Sim, exatamente. Complicado. É... E nessa sua trajetória, assim, você tem algum exemplo de campanha legal que você tenha feito? Alguma que te orgulha bastante, assim? Cara, eu passei por um processo de reestruturação de universo com o último cliente que eu atendi, que foi Sanofi. Sanofi é basicamente quem fabrica Dorflex, Novalgina, Farmaton. São oito produtos principais ali que a gente trabalhava. E o que acontece? Eles chegaram com um universo muito chucro pra gente. Eram campanhas que a gente tinha de investimento um milhão por mês ao todo. Só que eram campanhas de 10, 15 palavras-chave. Sendo que a gente conseguiria fazer muito mais uso desse universo, desse dinheiro com mais inteligência. Então, eu entrei pra equipe exatamente pra poder construir essa nova estratégia. E aí eu pude, meu, fazer muito lá dentro. Pensa, um investimento muito bom. O cliente totalmente disposto à ideia que a gente estava direcionando. Então, eu pude definir estrutura. Eu tinha campanha de 17 mil palavras. Caraca. Assim, e em questão de otimização, eu gosto muito do operacional. Gosto de estar na plataforma, olhando a campanha, vendo o que pode ser melhorado. Então, se eu tinha oito produtos e cada um ali puxando uma média de 12 mil termos por conta. Meu, o dia inteiro tinha coisa pra fazer. E aí não tem jeito. A gente acaba percebendo pequenas coisas que podem fazer resultado pro pequeno empreendedor. Então, da mesma forma que eu consegui em Sanofi trazer uma rentabilidade 30% maior, com CPC 40% mais barato, pro pequeno empreendedor eu pude trazer uma oportunidade de campanha mais estruturada pra ele também. Então, é uma questão, assim, o número sempre vai ser um número. Um mais um é dois em qualquer lugar. Então, da mesma forma que eu otimizo uma campanha com investimento de um milhão, eu consigo trazer aquilo, alguma coisa dali pra otimizar uma campanha de 50 reais. Então, pensando de o que eu trouxe de mais relevante dessa experiência de pegar um planejamento do zero, com certeza foi entender no pequeno empreendedor o que eu precisaria otimizar pra ter aquele resultado. Então, objetivo de campanha, por exemplo, a gente trabalha muito com cobertura de universo. E aí, quando eu vejo o pequeno empreendedor, a gente não tem dinheiro pra cobrir todo o universo de buscas ali. Como que a gente pode otimizar? Ah, pô, vamos melhorar o criativo, vamos melhorar o site. Coisas poucas que fazem diferença pra uma pessoa que não é tão desenvolvida no digital. Então, acho que fazer parte dessa construção, de todo esse planejamento, entender qual era o universo, por exemplo, em Dorflex, a gente teve uma coisa muito interessante que foi a gente precisa vender um relaxante muscular, um remédio ali pra dor e precisa entender dentro do universo de pesquisa em que momento hoje a gente poderia aumentar as nossas vendas. E ali o entendimento foi basicamente a gente fazer uma pesquisa e entender que hoje, durante a pandemia, a gente que trabalha no computador tá tendo muito mais dor na coluna. Então, o volume de pesquisa tinha aumentado 60% e ninguém tinha visto isso. O mercado não viu isso. Então, a gente foi, se eu não me engano, foi durante o carnaval e aí a gente, o carnaval que não existiu no caso, né? Mas a gente martelou de comercial, martelou de campanha no Ads, Facebook, tudo relacionado à má postura, entendeu? Basicamente, a gente otimizou ali pra um público novo, mas que tava precisando do nosso produto. E aí isso trouxe uma conversão 28% mais alta pro cliente no ponto de venda. E assim, não tô falando de um produto que eu tenho controle de venda. Eu não sei quantos remédios vendem na farmácia, entendeu? Então, é muito legal da visão do todo, eu saber que dentro de uma empresa global, o meu trabalho rendeu 30% mais barato do que tava antes. Nossa, é uma baita grana, né? Sim, sim, exato. Pra eles, assim, pro tamanho. Sim. E dor nas costas é uma coisa também que você não consegue relevar, né? Tá doendo suas costas, você fica o dia inteiro xingando, reclamando. Então, é uma compra necessária, né? Compra cadeira nova, né? Tenta de qualquer forma e às vezes é só um remedinho que pode te ajudar. Pois é, não tem jeito. Sim. E como que você enxerga nessa pandemia? O pessoal tem investido mais? Tem sido mais cauteloso? Ou tem percebido que a única forma realmente... Porque é muito engraçado, né? O pequeno empresário, ele percebe que as vendas caem. Só que ao mesmo tempo, ele não pode tirar a verba de marketing, porque senão a verba vai cair... O faturamento vai cair mais ainda, né? Então, é um loop, assim, bem chatinho, né? Tem sido muito desafiador, assim, no sentido do macromercado. Como eu trabalho no âmbito de farmácia, cara, foi muito bom. Infelizmente, foi muito bom, tá? Todo mundo mais em casa, as pessoas não estão saindo pra comprar remédio, mas elas ainda sentem dor. Então, não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou. A gente bateu a meta de vendas em setembro do ano passado. Então, assim, é um corte muito alto que a gente não imagina, mas que quando a gente pensa no pequeno empreendedor, ele tá ali pensando, meu, eu não posso ir pra rua, não posso ir atrás de cliente, eu preciso de um jeito pra dar certo. E aí, poucos são os que já entendem que, não, eu não posso diminuir a minha verba em marketing. Hoje, eu tô precisando de uma consultoria, e o cliente, ele tá em dúvida entre investir e contratar um funcionário. Então, assim, ah, eu preciso crescer, mas eu só tenho um dinheiro, o que eu faço? Hoje, seria investir em marketing, não tem jeito. Investir em campanha, do que contratar um funcionário, infelizmente. Mas eu acho que é necessário pra esse momento, e uma hora vai acabar. Então, por enquanto, basicamente, se sustentar hoje, e ver o que dá pra fazer com as oportunidades que vão aparecendo. E pro futuro, como você enxerga essa questão de mais empresas entrando? Você acha que o CPC vai aumentar muito, e muita gente vai acabar ficando de fora, ou você acha que o mercado, assim, de publicidade vai acabar se readequando pra essa galera? Eu acho que vai acabar se readequando. Tem muita gente falando do novo normal, né? Então, hoje, é claro que pra quem fez, pra quem o novo normal tem feito bem em questão de vendas, o CPC tá, sim, mais caro. Mas hoje, e aí como eu falei, a gente consegue otimizar dentro de um público mais qualificado o valor daquele clique. Mais pra frente, quando as coisas forem voltando à normal, eu sei que a estimativa do Google hoje é que aumente 23%. Então, voltando, a estimativa de 2020 pra 2021, o CPC aumentaria 23%. Só que a pandemia não acabou. Então, a gente ainda, assim como o Google, a gente precisa ter, pelo menos, não pandemia pra poder olhar de volta pro CPC, pra olhar o custo do meu resultado, sabe? Por enquanto, é, vamos manter a média ali. Se for crescer, média de 25% e se mantém. Mas não esperar uma mudança do nada do mercado, porque a economia não permite isso hoje. É, talvez esperar realmente as coisas se assentarem pra ver como que vai ficar, né? Exato, é esperar, não tem jeito. Não tem jeito. E é interessante, assim, uma coisa que eu vejo, e até queria sua opinião também. Eu acho que a procura de tráfego online tá aumentando, o pessoal tá querendo comprar mais, gastar mais dinheiro na internet, até, às vezes, testar novas plataformas, native, TikTok, agora já lançou a dela, né? Mas tá fechado ainda. Twitter também, que não pegou tanto, né? Assim, não é tão grande quanto um Facebook, Instagram, Google, mas, assim, tá lá. Só que eu não vejo um crescimento de número de profissionais capacitados na mesma proporção. Eu vejo muita gente fraca. Muita gente fraca no mercado, pessoal, assim, que aprende a mexer na plataforma, aprende a apertar os botões, só que não sabe o que fazer direito com os botões. Sim. E você também enxerga isso? Você que tá mais dentro do mercado? Por que isso acontece? Com certeza. E aí, a culpa é do mercado, da mesma forma. Porque o que acontece hoje, não são todas as agências que têm um cliente grande, um cliente estruturado. Então, eu, particularmente, a minha experiência com o que eu devo fazer com aquele dinheiro veio depois de três anos. Até ali, antes, eu sempre trabalhei em lugares que eu era o ponto mais alto dentro de mídia, e aí eu trabalhava ali com redação, criativo e tal, tentava direcionar a galera da criação. Mas o mercado hoje é assim. Você ter um funcionário que saiba um pouco de tudo pra poder segurar as pontas da sua agência, pra poder segurar as pontas ali do seu tráfego. Então, quando você chega num cenário onde a maioria precisa que um funcionário valha por seis, não dá pra cobrar muito de que a massa seja qualificada pra ter o olho pra um lugar só, sabe? Eu vim trabalhando, o que eu falei, os três primeiros anos eu fui tudo. Se precisava de legenda, a gente fazia. Se precisava de arte, fazia. Tráfego, então, era planejamento, era mídia, era legenda, redação, qualquer coisa a gente fazia. Mas essa questão de pessoas qualificadas só acontece, pelo menos eu só vi, em agência, assim, de 50 funcionários mais. Então, só a partir daí, são equipes montadas com funcionários específicos pra uma função só, entende? Aí, realmente, hoje, eu já sou especialista em planejamento, mas até ontem eu era especialista em mídia, search. Então, é muito difícil isso acontecer, sabe? A equipe, eu trabalhava pra um cliente, oito contas, só isso é uma agência. Pensando ali, uma agência de médio porte. A minha equipe, pra atender só esse cliente, era de 20 pessoas. Então, tipo, pô, é muita coisa pra você conseguir organizar e colocar, ó, você vai olhar só pra legenda, você só pra audiência, você só pra tráfego, só pra search, só pra Facebook. Entendeu? É um cenário muito grande, assim, precisa de uma demanda muito alta pra você conseguir preparar e separar as pessoas dentro de uma coisa só. Entendi. E existe uma diferença também, até uma pergunta, uma curiosidade, uma diferença muito grande entre uma remuneração numa agência dessa com mais de 50 e uma outra menor. Isso também impacta bastante. Impacta o dobro. Impacta o dobro, de verdade. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu trabalhava aqui no ABC, o que já reduz um pouco o seu salário, porque a média de salário pra São Paulo já tende a ser 30% mais alta. Só se você atravessar a dieta, você ganha 30% a mais. É impressionante. Mas aí não dá muito pra discutir. Só que quando você pensa em oportunidade, é o que eu falei, se você sabe mais de uma coisa, você vai ganhar mais. Entendeu? Se você sabe um pouco de tudo, você ganha menos. Entendeu? Então, é mais uma vez a culpa do mercado que cobre um pouco de tudo do mesmo funcionário. Entendi. E aí, é de verdade, é o dobro. Quando eu saí do ABC, eu era PJ, eu ganhava 2,5 e eu me virava o mês inteiro. Quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra um cargo menor. Aqui no ABC, eu já era gerente de mídia, de uma agência que era eu mídia ali, não tinha ninguém abaixo de mim. Mas eu já atendia cliente grande. E ao mesmo tempo, eu ainda ganhava um valor abaixo do mercado e que tava acima da região que eu tava morando. Então, quando eu comecei a procurar emprego em São Paulo, e eu comecei a entender, meu, tudo bem eu ficar duas horas e meia no ônibus se eu for ficar, se eu for ganhar o dobro disso no final do mês. Entendeu? E aí, é uma questão muito também de você querer. Então, as minhas amigas da faculdade, nem todas estavam dispostas a sair do ABC pra ir trabalhar em São Paulo. Mas elas continuaram reclamando que estavam ganhando pouco. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer, entendeu? Então, hoje, olhando pra trás, olhando os trabalhos que eu já tive, é entendível a questão de ganhar mais, porque você sabe mais sobre uma coisa só, mas também é entendível que você ganha mais a partir do momento que você vai pra um mercado maior. Então, até pro pessoal que tá assistindo tudo, compensa, às vezes, a pessoa saber um pouquinho de tudo pra ter uma base, mas também escolher um caminho pra se especializar, assim. Sim, sim. Não, eu vou dominar isso, vou dominar aquilo. Exato. Serviu pra mim, pelo menos. Sim. É o que eu falei também. Eu fiz um pouco de tudo por muito tempo, até entender o que eu queria. E aí, eu fui atrás, consegui, e também tá disposta, por exemplo, como eu falei, aqui no ABC, eu já era gerente de mídia. Quando eu fui lá pra São Paulo, eu era analista júnior, e eu era, assim, o fundo da vertical, que eu tava trabalhando. Eu voltei a fazer o que um assistente de mídia faria numa agência grande, sabe? E mesmo assim, lá eu atendi Itaú, e hoje tô tranquila, entendeu? Sim. Então, vai mais da oportunidade, cliente e tudo mais. E além da habilidade técnica, que outra habilidade você teve que desenvolver nesse período pra conseguir lidar com, não sei, o chefe tóxico, ou a pressão por resultados, ou a equipe? O que você teve que desenvolver aí? Bom, primeiro de tudo, planejamento. O que me destacou hoje, eu tenho certeza, que foi planejamento e análise. Se eu não soubesse planejar um objetivo, e entender o resultado que eu precisava, que eu preciso mostrar pro meu cliente, com certeza eu não estaria aqui hoje. Porque o que eu mais vejo é, hoje quando a gente vai entrevistar uma pessoa de mídia, ela sabe fazer campanha, ela manja ali do que precisa na rede social, mas se eu pergunto como reduz um CPC, ela não sabe. Porque ela nunca teve uma experiência onde ela precisasse reduzir o CPC. O cliente cobra, chama a no WhatsApp. Então, se o CPC tá alto ou baixo, não importa. O que importa é que tá chamando. Entendi. Então, é difícil. E acaba que, assim, a pessoa não visa muita performance num todo, né? Porque se ela baixar o CPC, vai gerar mais conversões lá no WhatsApp, então a roda gira melhor, né? Exatamente. É uma visão, às vezes, muito estreita do todo, né? Sim, é você saber o que você precisa olhar, né? Então, hoje, o que a gente vê muito de produção de conteúdo, é a galera falar que você precisa reduzir o CPC. Mas ninguém fala como reduzir o CPC, entendeu? Se você quiser saber, paga por isso. E acho que nem sempre é assim também, né? Principalmente quando a gente fala com um pequeno empreendedor, eu acho que é mais fácil a gente instruir a Liz para que ele procure a gente no momento certo para ele. E até também analisar o geral, assim, de conseguir entender os gráficos, né? A evolução, os relatórios. Por exemplo, eu estava com uma campanha que estava com o CPC alto, ela estava me entregando uma escala boa, estava um volume legal. Só que o CPC estava estourando, então estava acabando com o meu ROI. Aí, beleza, meu retorno estava ruim, aí o que eu fiz? Eu baixei o CPC, baixei a escala para ficar dentro do meu retorno, porque eu viso mais o retorno do que a escala, no caso. Mas você vai, por exemplo, para o Dorflex, se você falar para eles, ó, tinha um milhão e eu gastei cem mil, eles vão ficar puto da vida, né? E fica, fica assim. E é muito fácil também você não gastar o dinheiro que está ali. Porque se você tem uma visão totalmente estratégica, é o que você falou. Eu tinha uma meta de CPC, eu tinha um teto de CPC, eu tinha uma média de CTR, e eu tinha uma média de Connect Rate, tudo é planejado. Tudo faz um sentido ali na hora de você planejar a coisa certa. Então, uma palavra a mais que eu colocasse na minha conta, encarecia o meu resultado e eu não conseguia cobrir. Ali, o maior desafio era, por exemplo, a gente cobrir 90% do volume de buscas. Cara, só que é 90% do volume de buscas de remédio para dor. Quantas pessoas pesquisam sobre isso no mundo? No Brasil, assim. É muita. Entendeu? Então, por mais que, ai, nossa, um milhão de reais dá para fazer tudo. Não dá. Entendeu? A gente tinha ali, a meta é 90, pelei nos 70. Entendeu? Fiquei uns 3, 4 meses tentando entender o porquê que eu estava só conseguindo 70. E aí, é a mesma coisa. Reduz o CPC, aumenta a entrega e dá um jeito. Mas, sempre é teste e aprendizado. Teste e aprendizado. Então, acaba não sendo rápido, por exemplo. E para quem está começando, assim, você recomenda a pessoa pegar algum cliente pequeno para ir testando? Ou primeiro, ela estudar muito? qual você acha que é o melhor caminho para quem quer trabalhar com mídia? Eu acho que testar, com certeza. Pegar um cliente pequeno, nem que seja a sua mãe, nem que seja a sua amiga que vende biju, sabe? Qualquer coisa, você pegar alguém e testar. Nem que seja uma página sua. Hoje, eu tenho uma agência e a gente começou a produzir conteúdo para ela dois anos antes dela me dar dinheiro. Então, por muito tempo, a gente foi só esquentando o terreno, sabe? Mas a gente estava testando. Então, hoje, que a gente vai fazer talvez o primeiro lançamento no final do ano, eu já conheço o meu público, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que eu preciso vender. Então, eu já estudei, sabe? Eu passei dois anos entendendo o quanto precisaria de dinheiro para investir. E aí, agora que o plano está realmente claro na minha cabeça, não, estou pronta, eu vou para cima. E aí, que bom seria que se isso acontecesse com todo mundo. Mas, pô, se você está começando, começa. Só precisa disso, começar. E nessa trajetória, qual que você acha que são os erros que as pessoas mais cometem? O iniciante, principalmente? Bom, erro, eu acho que achar que alcance alguma coisa, achar que você está atingindo o maior número de pessoas é a coisa certa e nunca é. Hoje, eu prefiro ali ativar um público de 50 mil pessoas que seja repleto de interesse do que colocar a hamburgueria para uma estratégia de local. Porque não me peça um resultado barato, me peça um resultado bom. O que eu posso te levar é um visitante qualificado. Agora, se você pode pagar por ele, aí a gente vai entender. Porque é muito fácil também o cliente chegar na gente como mídia, a gente como agência e falar, eu quero resultado. E não ter dinheiro para pagar por esse resultado. resultado. Então, é muito importante a gente entender o que a gente quer e para onde a gente vai. Sim, é. Esse negócio que a gente quer pagar pouco, quer ter muito resultado, que faz milagre, né? Exato. E também, um problema que eu tinha na época da agência era que a gente produzia conteúdo, a gente fazia texto para blog, toda a parte de texto, né? E a pessoa, às vezes, até recebia visitas do Google, leads e tal, e a pessoa não fechava a venda. Ela não entendia muitas vezes que o marketing leva a pessoa para a porta lá, para dentro da lojinha dela, O tráfego também. Joga a gente lá para dentro da lojinha. Agora, dentro da lojinha, o cara tem que vender, né? Com certeza. E muita gente erra nisso e acaba estragando até a nossa performance, né? Muito, muito, muito. Isso é de verdade, muito prejudicial. Hoje, eu tenho um cliente que dentro do Google, a gente já cobre 70% do público dele, mas ele não vende. Os concorrentes são menores que ele, ele realmente tem a melhor presença ali, mas depois do clique, é um site feio, só tem foto feia, não faz rede social, então, de que adianta? Entendeu? Não, tipo, o que eu levo, é o que eu falei, o que eu levo para o seu site é uma pessoa qualificada. Se ela vai comprar o seu produto, aí é um problema seu. O seu produto tem que ser bom para ser comprado também. Então, acaba confundindo muito isso, assim, o cliente, por que eu não estou vendendo? Porque seu site é feio, entendeu? E às vezes não aceita, né? Não aceita, exato, e o cliente vai embora. E aí, não tem jeito. Tipo, se você não entende o resultado que eu posso te dar, você também não pode ser meu cliente, entendeu? Acho que a gente também precisa, para quem está começando, precisa entender que tem oportunidades onde a gente precisa falar não também, entendeu? É muito ruim você deitar a cabeça à noite para dormir e ficar pensando por que um cara não chamou no WhatsApp da pizzaria que você atende, entendeu? Não diz respeito a você, diz respeito mais, mas não, totalmente ao produto que está sendo vendido. Você ali é um funcionário, você ali é um prestador de serviço que está fazendo o seu trabalho, você está trazendo pessoas para o site da empresa. Agora, se as pessoas estão comprando ou não, a gente não pode pegar o dedo dela e clicar lá no anúncio, sabe? É, a oferta toda envolve, né? O preço, tudo. compõe, né? E agora falando um pouco da Bruna empresária, empreendedora, como que foi assim para você sair, por exemplo, sair não, mas tirar um pouco da energia assim de eu quero crescer no mercado e eu quero fazer a minha agência dar certo. Como foi essa transição assim? Está sendo difícil, eu ainda não fiz a transição por medo, medo do mercado, medo do futuro, eu ainda não tenho a segurança de pegar uma empresa no peito e cuidar dela. Hoje, a gente faz o que dá, a gente faz o que precisa, mas é muito difícil você pensar, ah, eu vou largar a CLT, uma coisa ali que eu tenho fixa para pensar no meu sonho, entendeu? Enquanto o meu sonho não estiver me sustentando, eu não posso arriscar tanto. Então, é muito difícil, mas recomendo porque eu nunca quis empreender. Quando eu entrei para o marketing, quando eu comecei a trabalhar com isso, o meu sonho era ser diretora de marketing numa multinacional e só assinar papel. Eu achava que eu ia assinar papel, que esse seria o meu trabalho. Aí, eu entrei para uma multinacional, não na área ainda, e fiquei, meu Deus, eu não quero isso, eu não quero estar 10 anos atrás de uma mesa assinando papel. então, até eu entender que o que é isso para, nossa, eu posso ter a minha empresa, ter a minha liberdade, assim, está acontecendo, e eu já tenho 5 anos de mercado, 27 anos tentando entender, sabe? Eu sempre fui muito para o lado empresarial, de eu quero trabalhar para alguém porque eu não quero ter a responsabilidade de uma empresa sobre mim, entendeu? Eu tenho medo de ter a responsabilidade de pagar o salário de alguém. então, enquanto eu não estiver preparada, não me sentir preparada para isso, aí eu não vou poder te dizer que já rolou a transição, sabe? Sim, não, e até acho muito legal a sua franquisa, assim, porque a gente vê muito aqueles, aqueles coaches, aqueles gurus sempre falando, né, não, você está com medo, vai com medo mesmo, arrisca, não sei o que, mas é fácil falar, e na hora você, né, pesar as coisas. É muito fácil, é muito fácil. Pensa, né, assim, num público no geral que é empreender, às vezes um pai de família, né, o cara vai largar o negócio que sustenta ali, e é realmente, é muito melhor você ir avançando cautelosamente, né, não, vou rodando as duas coisas ao mesmo tempo, né, vou me virando nos 30 até dar certo e eu me sentir confiante, do que também esperar a hora certa e nunca fazer, ou também chutar o balde, né, e fazer uma loucura, né? Sim, exato. Eu acho que ser, assim, comedido também, principalmente no momento que a gente tá, é importantíssimo, né? Com certeza, é começar. Se você vai começar do nada, pelo menos você tá começando. Se você vai começar estudando, pelo menos você tá começando. Sim. Se você tá começando aos poucos, que foi o meu caso, pelo menos eu comecei. E aí hoje eu sei que eu tô dois, três anos à frente do que eu tava dois, três anos atrás quando eu queria começar do nada e não sabia de nada. então pensa, planeja, monta uma estratégia. Racionalmente, né? Racionalmente, sempre. Não se deixa levar pela emoção, né? Vou empreender, vou virar que pesado. Empreender não, acho que não, pelo menos pra mim ainda não teve espaço pro coração. O coração tá no sonho de poder fazer diferença na vida das pessoas. Mas se eu fosse pelo coração, eu acho que eu já tinha abandonado a CLT, largado tudo e tá ali me matando, que não é errado também. Sim. Mas é aquilo, eu não me sinto preparada ainda e tá tudo bem. Pois é, e às vezes você vai dormir à noite pensando, putz, preciso de mais cliente, aí você vai começar a dormir mal, aí vai ter insônia, aí depois você começa a destruir sua saúde e você não vai estar feliz, né? Porque você ainda vai estar lutando, né? Eu mesmo, assim, o pessoal olha e fala, pô, já trabalhei tanto tempo com internet e tal, você sempre quis empreender. Eu também não. Na verdade, eu prestei ENEM porque eu queria fazer faculdade, eu queria virar jornalista, só que eu não passei na faculdade, acabei entrando na economia, nada a ver. Mandei um monte de currículo, aí eu cheguei a trabalhar numa empresa na Faria Lima, lá que era um e-commerce de material para escritório. Tipo, o cara atébrou na Staples, lá nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil com uma ideia. Aí eu trabalhei três dias lá e eles só não continuei porque eles não podiam, a faculdade não quis assinar meu contrato de estágio. faculdade não quis, não quis, aí foi que me deu assim um estalo, porque eu pensei assim, ah, eu fiquei bravo, eu ia ganhar um salário mó legal assim de estagiário, ia ganhar mil e quatrocentos juntando vale-refeição, essas coisas. Caralho, muito dinheiro, né? Estagiário? Pois é. Aí eu pensei, nossa, então na internet agora eu vou ganhar esse dinheiro. Então foi mais por ódio realmente do que por horror. Nossa, sonho de empreender, né? Aí que as coisas deram certo, então assim, aquela coisa romantizada de empreender assim, é mais pra livro mesmo. Sim, exato. Eu acho, pelo menos. Não tem jeito, é na raça e ter coragem. Então, da mesma forma que você teve coragem ali pra fazer economia, você precisa ter coragem pra empreender. Depois eu larguei também. Não tem jeito, né? Não aguentei. Não dá, não dá. E pra sua agência, então assim, o que você almeja pra ela? Ou você imaginar ela uma empresa grande assim, de mais cinquenta funcionários e cada equipe com um núcleozinho ou você imagina um negócio mais tipo uma boutique assim, com menos clientes, mas cobrando mais? Você já pensa assim no futuro? Eu ainda não tenho um plano estruturado, é o que eu falei, eu ainda tô aprendendo o que a minha audiência quer. Então, eu tô entendendo o que eu posso vender. Você definiu o que você quer pequenos empresários, né? Isso. O que você gosta mais? O único plano que eu tenho é pequeno empresário. Então, se eu penso no futuro, pensando que tem mais pequeno empresário do que grandes empresários, eu já sei que eu quero uma massa. Então, eu quero alto impacto, eu quero grande impacto, muita gente e um valor reduzido. Entendi. Então, hoje, se eu penso num produto, hoje a gente gostaria de lançar curso, prestar consultoria, que é o que a gente faz com mais especialidade hoje, e rede social. Então, se eu penso nas pessoas que estão vindo, que estão me tendo como autoridade, tendo a minha agência como autoridade, eu sei que hoje a agência, ela me cobra uma, uma trans, uma, um repasse de, de aprendizado. Então, as pessoas estão me seguindo, elas estão querendo saber o que a gente faz. Então, é porque elas não sabem, o que mais falta dentro de agência hoje, por exemplo, é processo. Então, a gente sabe que a gente vai começar pelo processo, por exemplo. Lá na frente, se eu vou vender um produto de alto custo, de alto valor, eu acho que não. Não quero, de verdade, não quero. Quero, assim, de 30 a 100 reais, atingindo 50 mil pessoas, entendeu? Eu entendi. Nada muito, ah, depois, o que a gente mais vê é, começa ali, sei lá, um ebook de 30 reais, e daqui um ano e meio, o cara tá vendendo um curso de dois e meio. Aí, não é o que eu quero, assim, é onde eu mais tô fugindo, assim, eu quero ter um plano e seguir ele. não, eu não penso em fidelização de cliente, eu penso em ajudar o cliente e ele ir embora, ajudar o cliente e ele ir embora. Sim, até aí vai causar também efeito dele elogiar você para outras pessoas, né? exato. E aí também é uma forma. Acaba sendo uma rede, né? Se a gente, hoje, eu não falo de prestação de serviço, mas a HTM começou com a prestação de serviço, hoje a gente tem cliente. E pensando pra esse lado de como a agência, como a gente se sustenta hoje, é com cliente, é atendendo pequena empresa. Então, em algum momento, se a gente cresce, o sonho seria a gente ter uma rede. Não quero uma agência de 100 funcionários, eu quero a minha agência com 100 parceiros. Então, não, da mesma forma que eu quero liberdade, eu quero que quem trabalha ali junto comigo tenha liberdade também. Então, em algum momento, se eu estiver trabalhando da Colômbia com a minha namorada, eu quero que um designer que atende um cliente junto comigo possa estar trabalhando da Austrália. Qualquer coisa assim. Entendi, um negócio bem mais pulverizado, assim, né? Sim, até mais simples, porque a gente está falando de um pequeno empreendedor. Ele não precisa de uma estratégia muito elaborada pra fazer a diferença. 17 mil termos, né? Não precisa, não precisa. Então, é muito mais fácil a gente conseguir criar essa rede de parceiros do que eu pensar, eu quero a minha agência em São Paulo com 100 clientes, com 100 funcionários. Bem legal. E pra finalizar, deixa o seu contato pessoal com o que eles te acompanham, como que eles podem saber mais sobre o seu trabalho. Legal. Quem quiser saber mais, pode seguir no Instagram, agenciahtm.co. Tem site também, mas principalmente o Instagram, deem uma olhada no nosso conteúdo, a gente até o momento é tudo de graça, mas é claro que o futuro está aí, a gente precisa pensar nele. Então, nesse momento, gente, considerem aprender, que acho que é a única dica que eu tenho pra ter hoje mesmo, é você aprender com o que você pode e com o que você tem. Então, seja pequeno cliente, seja grande cliente, aprenda e tenha coragem de começar. Boa. Boa mensagem. Obrigado, Bruna, pelo seu tempo, por esse bate-papo, foi riquíssimo. Muito bom. E eu tenho certeza que o pessoal curtiu muito. Obrigada. Pra quem assistiu, deixa o comentário também, fala o que gostou, o que não gostou, deixa essas dúvidas, enfim, a gente vai interagindo aí, beleza? É isso. Tchau, tchau, obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.